É com muita alegria que eu começo essa sessão de histórias. Histórias para corrermos o mundo. Vocês já ouviram a expressão, era uma vez? Era uma vez. Uma. Que vez? Bom, dizem que o mundo, o mundo é muito grande. O mundo é tão grande, tão grande, tão grande e tão longe que essas histórias que eu vou contar são deste mundo e fala ainda deste vasto mundo além deste mundo. Presta atenção. Diz que era uma vez um rei que tinha doze filhos. E essa história ficou conhecida pelos irmãos Grimm lá na Alemanha há muito e muito tempo. E a essa história eles deram o nome de Doze Irmãos. É mais ou menos assim. Diz que era uma vez um rei que tinha doze filhos. Só que a mulher dele, a rainha, havia ficado grávida de novo. E o rei lhe disse com uma voz muito séria, Minha rainha, Se a pessoa que nascer de sua barriga for uma menina, os doze filhos terão que morrer. A rainha ficou assustada, como assim? Sim, porque eu quero que ela tenha todo este vasto reino para ela. A rainha ficou ainda mais apreensiva. E tem mais. Já mandei construir doze caixõezinhos E guardar no salão nobre Com a porta bem trancada Para, se caso, nascer uma menina Nós já teremos o destino dos outros doze. E ele se foi. E a rainha ficou ali, apreensiva. Andava de um lado para o outro Até que um menor Um menino menor De todos O filho caçula De nome Benjamim Viu a mãe ali No canto Triste Entristecida E foi perguntar Mamãe Mamãe Por que a senhora está tão triste? A rainha hesitou Hesitou um pouco Fez que nada estava acontecendo Mas até Que não teve como esconder Foi logo dizendo a história E levou o menino Benjamim Depois de muita insistência Até aquela sala Onde estavam guardados Os doze caixõezinhos Ainda com aparas E almofadinhas E quando ela abriu a porta E Benjamim viu aquilo A rainha começou a chorar Mas ela teve uma ideia Ela disse assim Meu filho Meu filho Eu vou lhe pedir uma coisa Você E seus irmãos Fujam pra floresta E fiquem no alto carvalho Que há ali Quando a sua irmã nascer Se For mulher Eu erguerei uma Uma bandeira vermelha Cor de sangue E vocês devem fugir pro bosque E encontrar algum amparo E encontrar algum amparo Algum acolhimento Mas bem longe daqui Agora se for um menino A mãe vai erguer uma bandeira branca E vocês vão poder retornar ao palácio E vocês vão poder retornar ao palácio E foi assim E foi assim exatamente Que eles agiram Na manhã seguinte Os meninos correram pro bosque Ainda próximo ao palácio E foram subindo no alto carvalho Um por um E os dias iam passando E eles foram virando arautos Pra ver se a mãe Apontava a bandeira branca Ou a bandeira vermelha E houve o dia do rebento A bandeira Vermelha Cor de sangue Ah, neste dia Era Benjamim Que estava lá em cima do carvalho Ele foi logo descendo Avisou os irmãos E eles com muita raiva Disseram Tudo bem Nós vamos fugir pro bosque Mas há uma coisa Se nós encontrarmos Alguma mulher na nossa vida Vamos maltratá-la Em nome da nossa vingança E foram pro bosque A mãe Deu à luz Uma linda menina E uma menina tão doce Com os lábios vermelhos Olhos pretos Pele Pele morena Mas os meninos Os meninos foram entrando pro bosque Fugindo do pai Que podia condená-los A morte E eles avistaram E eles avistaram Uma casinha Uma casinha Com a porta e janela aberta Uma casinha Uma casinha encantada Isso foram dias E isso foram dias Semanas Suficiente para saber Você teve doze irmãos E foi lhe contando E foi lhe contando toda a história A menina A menina soltava uma lágrima E vez por outra Pingava no chão A mãe Pra realizar ainda mais A história que lhe contara Foi Acompanhando a menina Até aquele salão Onde eram guardados Os doze caixõezinhos Ainda há época Caixões com aparas E uma almofadinha E quando a menina Viu aquilo Ela Enxugou as lágrimas E Disse à mãe Eu vou Eu vou até o bosque Até a floresta Encontrar os meus irmãos Eu não volto Eu não volto Enquanto não encontrar Os meus irmãos A mãe teve aquele misto De Alegria Porque agora Poderia ter a esperança De reencontrar os filhos E uma apreensão Porque não sabia Qual seria a reação do rei E tampouco Qual seria A reação Dos filhos Porque há dez anos Não os via E lá foi a menina A menina foi entrando No bosque Foi ultrapassando obstáculos Até que encontrou Uma casinha Uma casinha com chaminé Que saiam fumaças E A essa altura Lá dentro Só estava O pequeno O caçula Agora não tão pequeno Porque dez anos Havia se passado Benjamim A menina bateu na porta Porque os onze Os onze estavam caçando Colhendo E plantando E a porta Se abriu Benjamim Olhou aquela menina Aquela menina De dez anos Com a boca vermelha Olhos pretos Pele Morena E deixou a entrar E eles conversaram Conversaram Até que a menina Contou a sua história E quando Benjamim Foi ouvindo a história Emocionado Foi dizendo Você é minha irmã Você é minha irmã E eles se abraçaram E a curva Esperou os irmãos Regressarem E no final da tarde Quando o sol Já havia caído Os irmãos foram Regressando 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 Um por um E foram entrando na casa E Benjamim já tinha Preparado o jantar Umas batatas cozidas Em cima da mesa E ele foi assim Descontraído Dizendo Meus irmãos Eu não sei se vocês Têm novidades Mas eu tenho uma novidade Para contar para vocês Eu não sei vocês Mas eu tenho E tal Fala logo Benjamim O que é Mas antes Vocês tem que me prometer Uma coisa É Se vocês virem uma mulher Vocês não podem maltratá-la E eles Tá bom Benjamim Tá bom A gente promete Fala logo o que houve E tirando a irmã Debaixo da Cuba Foi revelando Toda a história E os meninos Muito emocionados Agora homens Foram se abraçando E Uma alegria Uma alegria muito grande Contagiou Aqueles três irmãos Agora E a menina E Benjamim A partir daquele dia Passaram a cuidar da casa Enquanto os irmãos Iram caçar Pescar Colher Acontece que Numa tarde Dessas quando O sol Já havia caído Os irmãos Foram voltando E A menina A princesa Tinha feito Um Manjar E pra agradar Os irmãos Ela estava bem ali Na frente da casa encantada Porque uma coisa Eu não contei A vocês Na frente Da casa encantada Havia também Um jardim Encantado E misteriosamente Haviam nascido Doze Lírios E justo nesse momento Enquanto os irmãos Regressavam A princesa Pra enfeitar A mesa do jantar Estava Colhendo Lírio Colhendo Lírio E quando ela estava Já tirando O décimo Segundo Lírio Enquanto os irmãos Vinham Uma coisa Fantasmática Aconteceu Acreditem Um temporal Um céu Fechando E a casinha Desapareceu Os irmãos Transformaram-se Em corvos E foram voando Os doze Inclusive Benjamim E agora Sem a casinha Sem os irmãos A menina Estava sozinha No meio da floresta No meio do bosque Quando ela Olhou pro lado E viu Uma mulher Muito velha Minha filha Você não sabe O que aconteceu Imagino Não Quem é a senhora Os seus irmãos Se transformaram Em corvos E nunca mais Voltarão Mas e agora O que será de mim O que será de nós Só existe Uma forma De você Poder Rever Os seus irmãos Você tem que ficar Sete dias Sete noites E sete anos Sem abrir a sua boca Nenhuma palavra pode sair da sua boca Aí sim Você poderá rever Os seus irmãos Mas se você falar Depois de sete anos Sete dias E seis noites E seis noites Os seus irmãos Não voltaram Não voltaram Aquela frase foi ficando E rodando Na cabeça da menina E ela disse Sim Eu vou conseguir E ela escolheu uma árvore Na floresta A maior árvore Que ela encontrara E lá em cima Construiu uma pequena casinha E ficou lá Guardada Acontece Que um outro rei De um outro lugar Passava por ali Como uma espécie de caça Cheio de cachorros A sua volta E um dos cachorros Começou a Arroçar a árvore E de tanto Ele latir O rei Parou E quis saber O que é aquilo Uma casinha Que coisa estranha E foi subindo Até a casinha E lá encontrou A princesa Ela não falava Uma palavra Mas ele foi Se enamorando E todas as tardes Ele ia lá E tentava conversar Com ela Ela não abria a boca Até que Depois de algum tempo Ela sozinha Ele tão amoroso Eles foram se aproximando Mas ela não falava E o rei Ele já tinha Entendido Que aquela moça Era muda E tudo bem Então Pediu-a Em casamento E levou Aquela princesa Para o seu palácio O rei Este rei Da história Tinha sido criado Por uma madrasta Uma mulher estranha Que tinha uma verruga Enorme Na testa Outra verruga Enorme No nariz E outra verruga Enorme No queixo Ela não gostou Muito Da princesa Achava ela Um tanto estranha Muda Meu filho A madrasta Chamava o rei De filho Eu acho Essa moça Muito estranha Mas ele estava Tão apaixonado Que a madrasta Deixou Que eles fizessem Então As festas As festas De bodas E casaram-se E os anos Foram passando E a moça Não falava Até que A madrasta De tanto dizer Que a moça Era estranha E aquele amor Inicial do rei Foi passando Passando Ele escutava Muito mais O que a madrasta Dizia Do que Talvez O amor Que sentia Que aos poucos Foi de fato Se convencendo De que aquela moça Era estranha E passado Muitos anos Resolveu mandar Agora A rainha Para a morte Para a fogueira Na praça pública Como se fazia Com as pessoas Que não se sabia Se eram santos Ou demônios E assim O rei Mandou acender Uma grande Fogueira No centro Da praça Que naquela noite Naquela noite Penduraram A princesa Num poste E Um caldeirão Enorme Embaixo Com fogo Imenso O fogo Já tinha A língua Assim lambendo A ponta Do vestido Da princesa Mas já haviam Passado Sete anos Sete dias E sete noites E foi nesse momento Que o céu Teve um clarão E de lá Vinham Doze corvos E encarnaram-se Humanos E os meninos Tiraram a princesa Daquele poste O rei ali na janela Não entendia muito bem A madrasta então Gritava Achando aquilo Um absurdo E tiraram a menina Do poste E se abraçaram E puderam contar Ao rei Toda a história Deles E assim O rei Compreendeu A história Da rainha Agora a rainha Sua amada Que pôde Também contar-lhe Coisas tão importantes Ela o perdoou E eles Segundo Disseram Os irmãos Gwyn Lá na recolha Desse conto Se amaram Por muitos E muitos anos E quiseram Um reino Livre 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 Para quem Quisesse nascer E se essas São histórias Para correr o mundo O mundo Começa onde? O mundo É o mundo Dos outros Ou o nosso mundo? Há um poema Que diz mais ou menos assim Para além da curva Da estrada Talvez haja um poço E talvez um castelo Eu não sei Nem pergunto Enquanto vou Na estrada Antes da curva De nada Me serviria Estar olhando Para lá E para aquilo Que não vejo Importemo-nos Apenas Com o lugar Onde estamos Ah, beleza Bastante Em estar aqui E não Noutra parte Qualquer Olha Se há alguém Para além da curva Da estrada Essa que é a estrada Para eles Por ora Só sabemos Que lá não estamos Aqui Há só A estrada Antes da curva E antes da curva A estrada Sem curva nenhuma Fernando Pessoa Alberto Caeiro Essa história Que eu vou contar Agora Chama-se A Princesa Sapa E foi recolhida Pela grande Folclorista Grande Estudiosa Da cultura Popular Brasileira A dona Ruth Guimarães Saudosa Dona Ruth Dona Ruth Conheceu Profundamente A alma Do Vale Do Paraíba Aqui No sudeste Do país Ficando Aqui No estado De São Paulo Dona Ruth A partir Daí Recolheu Histórias De Pedro Malazartes E histórias Da tradição A princesa Sapa Também Eu pude Ouvir Da voz De outros Narradores E outras Narradoras Andando Por esse País Então Eu espero Que vocês Me acompanhem E que a gente Se acompanhe Na jornada Desta Princesa Sapa Diz que O rei Acordou Naquela Manhã Decidido Que precisava Fazer com que Os três Filhos Mostrassem Se eram Realmente Inteligentes E capazes De seguir O seu legado De tornar O reino Justo E bom Reuni Os três Filhos E lhes disse Meus Filhos Gostaria De pôr A prova O amor Que vocês Têm Por mim E pelo Reino Vou pedir A vocês Que façam Uma viagem Uma grande Jornada E encontrem A coisa Mais preciosa Deste mundo E me tragam Cada um De vocês Deverá Seguir Um caminho E trazer Para mim E para o Reino A coisa Mais preciosa Deste mundo O rei Se recolheu E os três Ficaram pensando O que seria Buscar a coisa Mais preciosa Conversaram entre si E o rei Retornou Sim Vendo aquela Discussão Ele disse Alguém De vocês Gostaria Da minha Benção Não pai Não pai Não pai Eles estavam Tão ansiosos Em resolver A coisa Em mostrar Para o pai Que encontrariam A coisa Mais preciosa Que partiram Dois deles Mas o caçula O caçula Foi pedir A benção Ao pai E disse Pai meu Que maravilha Poder um filho Receber a benção De um pai Vá meu filho Vá E o rei Abençoando o menino Ele partiu Os dois já tinham Partido A cavalo Mas eles tinham Que chegar No mesmo ponto Para marcar O retorno Então esperaram O menino menor Seguir com seu burrico Atrás dos dois Que estavam a cavalo E quando chegaram Numa encruzilhada Ali Decidiram Que depois De um ano E um dia Eles teriam Que retornar Aquele mesmo ponto E trazerem As coisas Preciosas Deste mundo Que seriam Apresentadas Ao rei Sim Andaram 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 O mais velho Foi para a direita O do meio Foi para a esquerda E o pequeno O pequeno Foi pelo caminho Do meio E lá foram Cada um Na sua andança O mais velho Chegou num reino Encontrou um rei E lhe disse Senhor Venho Do outro lado Do morro Do reino Que há Do outro lado Do morro Meu pai O rei Pediu que eu encontrasse A coisa mais preciosa Do mundo E encontrei Este palácio Gostaria antes De servir-lhe Como puder Este rei Deste reino Foi recebendo O rapaz E pediu Que ele fizesse Guarda Aos companheiros E ele ficou Ali Durante tempos E tempos E tempos E quando Do seu regresso O rei O rei Daquele lugar Lhe deu Uma grande Pedra de ouro E lhe disse Meu menino Diga Seu pai Que esse É o bem Mais precioso Deste mundo Lá Do outro caminho O Menino Do meio Chegou Então Em outro palácio Disse Que vinha De um reino Do outro lado Do morro E o rei Também o recebeu O rei Daquele lugar E ele disse Eu posso ajudar Na caça Na pesca Pode me deixar Aqui Que eu quero Servir-lhe Mas antes Preciso dizer ao senhor Seu rei Preciso levar ao meu pai A coisa mais preciosa Deste mundo E ali foi ficando O menino E trabalhando Na pesca Na caça E dando muito orgulho Aquele rei Daquele reino Quando da sua partida O rei Lhe chamou E lhe deu Uma pedra Uma pedra azul Muito preciosa E ele partiu E lá Do outro lado Lá onde o menino pequeno Havia ido pelo caminho do meio Ele já estava cansado Exausto E não tinha encontrado nada Nenhum reino Até Que ouviu Um canto Aquela voz Vinha De uma lagoa Ele ficou olhando E ouviu uma voz Ei Ei Quer me tirar daqui Nossa Que voz linda Quem é você E bum Pulou da lagoa Uma sapa E ela E ela lhe disse Eu sou Uma Uma Sapa E ele foi logo dizer Nossa Eu acho que eu me apaixonei Pela sua voz Você quer casar comigo? Eu casar com você? Mas eu sou uma sapa feia E ela Era realmente Uma sapa Muito feia Mas ele lhe disse Você quer casar comigo? E ela disse Ué Se você está dizendo Eu não quero voltar atrás É claro que eu quero casar com você Mas antes Eu preciso voltar ao reino E entregar para o meu pai A coisa mais preciosa deste mundo E eu ainda não encontrei Foi no que a sapa Pulou para dentro da lagoa E de lá de dentro Saiu com uma caixinha Uma caixinha travada E lhe deu Aquela caixinha O menino não sabia o que fazer com a caixinha Agradeceu a sapa E perguntou O que havia ali dentro E ela disse A coisa mais preciosa deste mundo E ele disse que voltaria Subiu no seu burrico E foi-se embora Porque já havia passado Um ano E um dia Ele foi regressando E quando voltaram Ali Para o ponto Onde haviam andado Depois de desandar Desandar E desandar Eles se reuniram O mais velho O mais velho mostrou a pedra Aquela pepita de ouro O do meio A pedra azul Com muito valor E o pequeno Com uma caixinha Dizendo que havia ganho De uma sapa Eles riram Eles riram da cara Do menino E foram Regressando Para o palácio O rei já estava Aguardando Porque o tempo O tempo havia passado E logo chegou O pomposo O mais velho Dizendo Meu pai Aí está O tesouro Mais precioso Deste mundo E entregou Então a pedra De ouro E o rei Olhou Sobrepesou E disse Muito bem Meu filho O do meio Foi logo Lhe dando Aquela pedra azul Reluzente E o rei Até Ofuscado Pelo Brilho Da pedra Disse Muito bem Meu filho E o mais novo Ainda reticente Foi levando A caixinha Para o rei E que o rei Num único golpe Abriu a caixinha Meu filho Um tecido Feito com Os fios Das nuvens E com Uma linha Dos sonhos Como que você Conseguiu isso Meu filho E numa alegria Transbordante Foi logo Dizendo Meus filhos Estou com Muita dúvida De saber Quem trouxe O tesouro Mais precioso Então vou Dar-lhe Mais uma missão Peço-lhes Que saiam Pelo mundo E tragam-me A coisa Mais assustadora Que conseguirem A coisa Mais assustadora Que conseguirem Que conseguirem Ah O mais velho Foi atrás De uma estrada A estrada Da direita O do meio A estrada Da esquerda E o caçula A estrada Do meio O mais velho Logo encontrou Sim Um relógio Que nunca parava Assustadoramente Nunca parava O do meio Encontrou Um pássaro De ouro Que cantava Sem dar corda E o caçula O caçula Ele só pensava Na sapa Então ele foi Até o lago Bateu na água E Pulou Pra dentro Do lago E lá mergulhou E passou um tempo E encontrou a sapa E lhe contou Toda a história A sapa Lhe deu um vidrinho Com uma água Esverdeada Bom Passado o tempo Que o rei havia dado Aos três Eles regressaram Ao reino E foram dar ao pai Então Cada um As coisas mais Assustadoras Que pudessem encontrar Um relógio Que nunca parava Um Um Pássaro De ouro Que cantava Sem dar corda O rei ficou ali Bastante Bastante Curioso Com aquelas coisas Mas quando o menino Lhe deu o vidrinho Com a água verde O rei Destapou E aquela água Foi Evaporando Em direção A pele Do rei Ao cabelo Grisalho Do rei Que foi devolvendo A ele Uma espécie de Vigor De juventude Ele continuava Sendo um homem Velho Mas agora Possuído Por um vigor De juventude Ele teve Dúvidas Qual foi a coisa Mais assustadora Que ele tinha Conhecido E na dúvida Pediu Que agora Na última prova Cada um Pudesse trazer A sua noiva Para o palácio Tragam a noiva De vocês E daí então Entenderei Quem pode Seguir este reino E assim foi O mais velho Agora sim Para o caminho Da direita O do meio Para o caminho Da esquerda E o mais novo Para o caminho Do meio Bom Cada um Trouxe a sua noiva Mas o menor O menor O menor Foi contar a Sapa Mergulhou no lago E a Sapa Teve resistência O seu pai E os seus irmãos Não vão entender Você ter uma noiva Sapa Vamos comigo E colocando a Sapa No seu burrico Já regressando Aquele ponto Onde eles desandavam Para chegar no palácio A Sapa Caia Levantava Pulava de novo No burrico E os irmãos Vendo aquela cena Aquela cena Muito Engraçada Começaram a dar risada Do menino E juntos Foram regressando Para o palácio O rei O rei resolveu Dar um banquete Para as três noivas Inclusive Para a Sapa Ah meu pai Uma Sapa Na mesa Diziam os mais velhos Sim Se este é o desejo De seu irmão Uma Sapa Será a sua noiva E a Sapa Sentada Na cadeira Sentiu uma coragem Uma coragem Imensa Naquele banquete E foi pulando Na mesa Comendo Comendo um pouco De cada coisa Um pouco de salgado Um pouco de doce E o menino O menino Já estava assim Um pouco Um pouco Envergonhado Sabe quando Se fica ruborizado Assim com a bochecha vermelha O corpo um pouco quente As orelhas vão ficando Esquentadas Não sei se vocês já Já passaram por isso O menino ficou assim Mas ficou seguro Porque ele sentia uma coisa Muito forte Por aquela Sapa Foi quando Foi quando O rei lhe disse Meu filho Que bom Que você Que você Cuida E aceita Uma Sapa Na sua vida Meu pai Eu estou Profundamente Apaixonado Por ela E pegando a Sapa O menino Deu um beijo Na Sapa E quando Aquilo se deu A Sapa A Sapa Foi se transformando Pelo beijo De desencanto Numa mulher Numa mulher Linda Numa mulher Magnífica E a partir Daquele dia O rei Agora Tinha um filho Rei Um filho Que conhecia O mais precioso Tesouro Universo O mais precioso De todos os Tesouros Do universo O amor O mais precioso